Sede Portadores das Mensagens de Esperança Texto transcrito do site, extrasiintras.com Ditado por Ashtar Sheran Psicografado em 20 de dezembro de 2019, pelas médiums do grupo Espírita Servos de Jesus Vitória, Espírito Santo, Brasil Paz em todos os quadrantes planetários Paz também em vossos corações Guerreiros da Luz Sois dignos de empunhar a espada de luz, pois em vossos corações existe compaixão e amor ao próximo Caminhais em sintonia com Jesus, procurando modificar vossa entonação vibratória para alcançar-lhes as dimensões mais sutis, sublimes paragens de amor e paz Aonde fordes, sereis protegidos pela força maior do exército do Cristo, que avança na escuridão da terra Os seres humanos, em sua maioria, recusam-se a progredir moral e espiritualmente Então, sede vós aqueles que creem, que têm esperança de um mundo melhor Aderir, ainda hoje, aos postulados crísticos de perdão, amor e paz Caminhai destemidos, harmonizando vossos corações e mentes com os acordes divinos Pois se o mundo ao vosso redor está ruindo, que vossas almas encontrem a paz do Cristo Cada vez mais sereis conduzidos para a expansão da paz, do amor e da caridade em vós Auxiliando os vossos semelhantes no espinheiro de dor, nas lutas árduas da transição planetária Que nenhuma barreira seja maior que vossa vontade de progredir, posto que vossos caminhos são iluminados pelo amor do Cristo Sois por ele impulsionados e vossas forças são centuplicadas para ser desvitoriosos na ascensão espiritual Sede portadores das mensagens de esperança para a terra, pois, se avança o caos, mais próxima se encontra a bonança Jesus é convosco e seu amor bendito sustenta a todos no turbilhão dos acontecimentos planetários Tendes fé e esperança, amor e compaixão, caminhando destemidos no enfrentamento do juízo final Que a paz e o amor sejam convosco, hoje e sempre Paz em vossos corações Vosso comandante, apostos